Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Boa semana, meu povo! Vamos começar uma semana com muita alegria, com muita energia, né? Afinal, Tarde Top tá no ar e olha só, convidados de hoje, hein? Prestem atenção! Adriana Borges, parapsicóloga, nós vamos falar como perceber e lidar com pessoas tóxicas ao nosso lado, né? Como a gente consegue desviar, né, gente? Não ficar captando energias ruins o tempo todo, então fiquem ligadinhos! Doutor Gregor Ospof, presta atenção, tema super interessante! Psicanalista e neurologista, nós vamos falar sobre o que é a ansiedade coletiva e como ela acontece! Gente, nessa pandemia é o que a gente mais escutou falar, né? Todo mundo ansioso, ansioso no geral, então fiquem ligadinhos! E Kika de Castro, fotógrafa inclusiva, gente! Mostra um lindo trabalho fotografando modelos com deficiências! Olha, vocês vão ver cada foto mais do que especiais, tá? Programa começando, então só vem, que a tarde vai ser top! Boa tarde, Cauê! Vamos lá, menino! Boa tarde! Boa tarde! Tô bem, e você? Eu tô, graças a Deus, rapaz! E você? Tudo ótimo! Me explica, maravilhosa, como receber e lidar com uma pessoa tóxica? Primeiro, vamos contar o que é a pessoa tóxica! O que é essa pessoa tóxica? A gente só escuta falar disso! Pessoa tóxica, Nani, são todas aquelas pessoas que nos fazem mal de alguma forma, né? Mesmo que seja intencional ou não, elas drenam nossa energia e elas fazem com que a gente saia do nosso equilíbrio de alguma forma. Por isso que fala relacionamento tóxico, né? O tempo todo. Sim, então a pessoa tóxica, ela pode ser da família, ela pode ser do relacionamento, ela pode ser do trabalho, em todo lugar a gente pode encontrar pessoas tóxicas, por isso que a gente tem que aprender a observar como é o comportamento dessa pessoa e sair desses cinco sentidos pra ter essa percepção, que às vezes a gente fica na correria do dia a dia e não percebe. Ou deixa passar, né? Fala, não, foi um mal entendido. É, então, porque às vezes você chega no final do dia, ficou extremamente esgotado, sem uma aparente razão, e aí depois que você vai observar, é bom sempre olhar o que foi que eu fiz hoje, com quem que eu estive, quais foram as situações que eu passei, eu tenho motivo pra estar me sentindo assim, então isso que as pessoas têm que observar. Sim. Na correria ela não vê, e quando ela vê, já tá esgotada e sem força a energia pro dia seguinte, né? Senhora, quais são os sinais, por exemplo, que a pessoa, pra observar? Vamos falar primeiro no relacionamento. São pessoas tóxicas num relacionamento. No relacionamento a gente tenta muito proteger, não aceitar, não acreditar, a gente sempre tem essa defesa já, a gente já fica na defesa porque a gente quer proteger uma pessoa que a gente gosta, e depois a gente fala de um amigo tóxico também. Sim. É, o que a gente pode ter como base? Eu penso assim, que a gente tem que sempre torcer pelo outro. Então, a gente vai ver pelas palavras que a pessoa coloca, por exemplo, a pessoa tóxica, ela tem inveja, ela critica, ela faz de vítima, é bom dar exemplos que as pessoas vão identificar, por exemplo, eu tenho um namorado, aí eu tenho uma situação que vai ser muito boa pra minha carreira, aí ele faz tudo pra desanimar essa pessoa, ou tudo que ela ajuda pra não incentivar. Então, tudo que... É um negativo. É um negativo. Aí ele vai ter alguma coisa de crescimento e essa pessoa nunca a incentiva. Então, eu já posso observar. Ele não vibra com o seu sucesso? Não, em nenhum momento. Eu acho que a pessoa que tá do nosso lado, ela tem que vibrar sempre positivamente pra aquilo que é o nosso melhor. Uma coisa é se tem riscos, uma coisa é se pode haver alguma coisa que vai interferir negativamente na vida dessa pessoa, mas se não é o caso, e ela vai ter comportamento repetitivo, ela vai sempre evitar, ela vai sempre incentivar que essa pessoa não vá, não cresça, não corra atrás e rodar, né? De alguma forma. Ou então se fazer de vítima na hora. Ah, não, não tô sentindo bem, é melhor você não ir, né? Porque é... Sério? Que ele usa até esse jogo baixo? Sim, porque a pessoa tóxica, ela faz totalmente de vítima. Então, pra ela impedir... Vitimismo é péssimo, né? É péssimo. Então, pra impedir que o outro vá, que o outro cresça, ela vai se colocar sempre em vítima e vai inventar alguma situação pra que outra pessoa acabe desistindo. Pra quê? Pra ela ficar no foco, né? Então, é mais ou menos, a pessoa tóxica, ela é tóxica em qualquer caminho, em qualquer direção. Por exemplo, não tem muita diferença de um amigo tóxico, né? Sim. De um colega de trabalho tóxico. Exatamente. Na verdade, se resume, todo mundo tem... Acaba tendo inveja. Isso. Não fica feliz com a sua felicidade. Não tem alegria quando você está bem, não vibra com o seu sucesso. E ela drena a sua energia. E aí, esse drenar a energia, nós entendemos. Mas, assim, quem está em casa, como que é se sentir esse momento aí que está drenando a sua energia? Não está. Eu vou explicar pra ficar, pras pessoas entenderem. Entenderem. Tudo é frequência, tudo é energia, né? Então, às vezes as pessoas falam, ah, nós somos energia. Mas como é que funciona essa energia? A gente pode lembrar, por exemplo, da estação de rádio, daqui, por exemplo, pra posicionar a TV. Então, eu tenho uma frequência pra eu entrar em sintonia com uma rádio, uma estação, alguma coisa nesse sentido. Então, pra gente entender, nós somos seres eletromagnéticos, Nani. Então, eu tenho uma frequência que ela gira em volta da Terra, e eu tenho uma frequência que vem do centro da Terra. O ser humano, ele está entre essas duas frequências. E se eu estou entre essas duas frequências, eu sou um ser eletromagnético. Como é que eu faço pra estar vibrando numa energia positiva? Porque se fala muito em meditação, mas tem pessoas que não sabem explicar o porquê que a meditação ajuda. Porque ela ajuda você a entrar numa frequência de equilíbrio, que é a frequência mais próxima da Terra. Na realidade, existe uma frequência chamada frequência de Schumann, que é 7.81 Hz, que ela se aproxima, que está mais perto das ondas alfas, que a meditação leva a essas ondas. Aquela de Beethoven. É, também. Isso. Que deixa a gente mais calmo, deixa a gente mais tranquilo. Então... Diz que, Adriana, o planeta está vibrando em qual sintonia? Agora, nesse momento? Não, o planeta. Porque nós estamos vibrando em 60. Diz que é uma coisa, assim, muito absurda. Muito alto. Então, por isso que até a próxima ação que vocês vão falar aí dessa coletividade, a gente acaba o quê? Então, eu tenho que entender que quando eu saio de casa, eu estou vibrando num pensamento. Então, esse negócio de pensamento positivo não é balela, não é bobagem. Então, eu equilibrando meu pensamento, eu equilibro a minha energia, equilibro a minha frequência. Então, se eu já saio nervosa, descontrolada ou triste, cada sentimento, ele tem uma frequência específica. E aí, você emana. Então, o que é esse drenar? Eu estou totalmente numa frequência desequilibrada, abaixo. Aí, por exemplo, eu saio triste de casa. Enquanto você, nessa vibração, nessa energia, se você não estiver bem protegida, eu posso acabar com isso. Vou tirar, sugar um pouco a minha energia. Isso. Aí, você acaba o quê? Fica, tem a parte física que a gente acaba sentindo esgotado, né? Vai ter sono antes da hora, não vai ter disposição. Então, tudo isso é esse drenar. A energia, você está vendo que o drenar, a energia cai na espiritualidade também? E dentro da espiritualidade se fala muito sobre isso, né? Ser sugado, vampirismo, pessoas que ficam vampirizando a gente, energias ruins. Tem gente que fala assim, nossa, você não acredita não. Não, mas parece que a pessoa colocou um mal olhado, um olho gordo em cima. Exatamente. Isso é muito antigo, né? É antigo. Muda-se os nomes, né? Exatamente. Eu morei em interior e a minha avó benzia, porque ela fala, vamos benzer para o olho gordo, né? Então, quando ela fazia aquele benzinho, o que ela estava fazendo? Ela estava emanando uma frequência positiva para poder trabalhar. Mas as pessoas podem fazer isso através do que conhecem, mas também podem se imaginar dentro de uma bolha psíquica. Qual é o tom dessa bolha? Então, aí a gente entra muito na crença da pessoa. Então, o que a gente tem que pensar? Que essa bolha, ela cobre todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, que ela possa se movimentar de uma maneira que eu encontro você, ah, eu gosto da Nani, eu posso me interagir com a Nani? Ah, vou encontrar com aquela pessoa que não é tão positiva. Eu consigo interagir com ela sem absorver ela. Então, tem a parte das cores, que a pessoa pode imaginar uma luz dourada ou alguma que ela se identifique mais. E entrando também na questão do que ela acredita, ela pensar anjos, guias, mestres, o que ela acredita, mentores e o que for. Porque o poder da fé desencadeia isso, né? O fé do acreditar. Então, quando ela imagina essa bolha envolvendo todo o corpo dela, ela consegue interagir e continuar fazendo tudo que ela sempre fez sem absorver essa parte negativa, né? E no relacionamento? Você percebe que a pessoa, vamos lá, você percebe que o seu companheiro é tóxico. Tem como a gente limpar, melhorar, ajudar? Como que a gente cuida de uma pessoa tóxica? Não, primeiro... Pessoas tóxicas a gente não quer nem ficar do lado, na verdade. Quando é da família, é próximo, né, Nani? O que a gente tem que sempre separar a pessoa do comportamento, tá? A primeira coisa que a gente sempre diz, que quando é alguém da família, porque tem casos até de mães tóxicas, que já soube, pessoas que comentaram. Então, primeiro eu tenho que entender por que aquela pessoa está tendo aquele comportamento. Então... Muito ruim. A mãe tóxica, hein? Mas tem, infelizmente tem, né? Então, o que você tem que separar? O comportamento da pessoa. Então, qual que é o sentimento que eu tenho por essa pessoa, né? E pesar esses prós e contras e, em primeiro lugar, conversar com essa pessoa, ter empatia por ela, né? Por exemplo, vamos supor, no caso que a gente falou do sucesso, de repente, né, sei lá, o seu relacionamento vê que você está vibrando positivamente, que você está crescendo na carreira, que você está indo bem e ele não. Às vezes, de repente, não é por mal. Nossa, ela vai fazer sucesso ou vai me deixar? É, essa insegurança cai muito nos homens, né? Com certeza. Já vi muito relacionamento que o homem não vibra muito quando a mulher está ganhando mais, que a mulher está muito bem sucedida. Exatamente. É uma insegurança. Muito. É. Então, aí, ter esse entendimento. Tá, então vamos conversar. Diálogo, né? É, eu estou percebendo o que está acontecendo e se você tem medo que eu cresça, né? Eu acho que em todas as situações cabe primeiro um diálogo. Então, porque muitas vezes a pessoa, ela não tem consciência, Nani. Tem algumas situações que ela não pensa mesmo que ela está prejudicando o outro. Então, porque ela está bem, né? Uma onda bem baixa, né? Vibrando baixo, né? É, porque ela não está percebendo. Porque ela já está nessa vibração o tempo todo e nem percebe que não está bem, né? E se for ver no fundo, no fundo, quando ela tem necessidade de estar presa num relacionamento assim, porque com certeza autoestima, sentimento de rejeição está lá embaixo também. Isso é minha dúvida. Você acha que essa pessoa já também já não tem um pouco de tendência quando está tudo tão ruim desse jeito? Há uma depressão? Exatamente. Ela pode estar relacionada nesse sentido, né? Porque assim, o que acontece? A gente tem vários setores na nossa vida e um pode estar deslanchando e o outro nem tanto, né? Então, ela pode estar indo bem na carreira e por mais que ela esteja acompanhada, que ela esteja alguém, não significa que ela está bem no relacionamento. Então, saber separar essa condição. O que eu tenho que entender? Que aqui é uma vibração. Então, tudo que eu vibro, o que eu estou atraindo? A pergunta é, o que tem em mim que está atraindo? Essa pessoa, essa situação, esse trabalho. E as pessoas esquecem porque a gente tem muito hábito de apontar, né, Nani? Quando a gente faz isso, tem três pra cá. Já virou, três pra cá. Três pra cá. Então, a gente tem que ter essa percepção. Porque eu sou um imã. Eu tenho frequências na minha mente, eu tenho programações na minha mente. Mas aí, aí, nós vibramos e nós atraímos uma energia, uma onda diferente do que é a nossa? Se ela estiver negativa, sim. Então, às vezes, de repente... E não, e a gente tem altos e baixos, né? Só que a gente tem que procurar sempre manter aquela estabilidade. O que eu penso? Eu, como é que eu faço hoje? Como eu lido com pessoas sempre o tempo todo, eu chego, às vezes, no final do dia e falo assim, nossa, eu estou com um sentimento estranho, parece que eu estou angustiada. Então, sabe que a pergunta que eu me faço, eu falo assim, peraí, esse sentimento é meu? É, aí eu analiso. Olha, como limpar, então, Adriana? Como tirar esse sentimento? Como a gente pode chegar em casa, fazer uma autocura, uma limpeza, uma coisa também, para não ficar vibrando no negativo o tempo todo? A gente pega isso na rua, você sabe. Não, às vezes você sai na rua... É tristeza, você fica assim, está convivendo, a pessoa está meio triste, meio para baixo, você acaba entrando na onda. Se você está assistindo televisão, jornalismo, essas coisas aí, gente, dá uma desanimada total, né, gente? É, porque você entra naquela energia do negativo e, então, o que eu sugiro para as pessoas? Isso é bem simples, Nani, que a pessoa pode fazer. Quem tiver sua crença e quiser fazer algum banho, conhecer e gostar, perfeito. Quem não conhece... Ah, eu amo. Muito bom, né? Da alegria, né? Traz alegria, exatamente. Mas, antes do alegria, sabe o que ela pode fazer? É pegar tudo aquilo que ela está sentindo e colocar num papel. Ela escreve. Ah, eu estou sentindo angustiada, estou sentindo triste e coloca tudo que vier na cabeça dela ali naquele momento. Aí ela pode depois escrever tudo, rasgar, queimar e ver queimar com segurança, né, gente? E depois pode ir lá na água, dar no tanque, abrir e ver, porque a mente entende que ela está esvaziando. Está jogando fora. Quando ela está jogando fora... Libertando esse sentimento. Isso, e ela pode fazer com qualquer situação. E depois aí pode fazer o banho do alecrim, que vai dar aquele up, né, também, que eu gosto bastante. As ervas têm esse poder, né, Adriana? Antigamente, a gente... Era só isso, você deve ter... Sou dessa época. Eu nasci de fazenda, imagina, tudo era banho. Banho de alecrim, banho de... Manjericão, hortelã, são todas ervas muito positivas. Tudo era chás, né? A gente nem conhecia remédio, né? Não. Eu só tomava chá também, quando eu era pequena. Então, né, venho lá de Minas também, então... Também. A gente sabe, né, Nani? Era só chá, banho, pra tudo, viu, gente? Minas Gerais. Eu gosto da minha Minas Gerais. Vamos lá. Como eu posso evitar que essas pessoas ou situações constrangedoras possam causar em mim? Tem esse bloqueio, por exemplo, essa luz que a gente emana, essa coisa que a gente faz, essa vibração, que você joga uma energia, uma bolha, né? Sim. Você pode jogar que cor de luz? Eu gosto muito da dourada, né? Isso é espelhamento, né? É quase um espelhamento, né? É, mas não chega a ser bem espelhamento, né? Mas também é uma cor, né? Eu gosto bastante do dourado. O que o dourado traz? O que ele consegue jogar? Ele consegue quebrar? É porque ele reluz, né? Então, ele ofusca, né? Então, ele acaba incomodando. Então, a pessoa, ela desvia o olhar, muitas vezes. Então, o dourado tem esse lado também que ajuda muito. Mas ela pode sentir a cor que ela vai trazer ali na mente, né? Eu gosto de azul, tem a ver com a espiritualidade. Violeta também me lembra muito de São Germain. São cores as minhas preferidas. Mas se ela quiser imaginar um arco-íris... Nossa senhora, nem ela vai aguentar. Mas eu acho que vai muito disso. Ela tem que usar a intuição. A gente tem que sair um pouco dessas percepções, né? E ir no sentir, né? E observar. Então, ela se proteger e, por acaso, pegar, eliminar. E no trabalho? Quando tem pessoas tóxicas ao nosso lado, assim, que tá trabalhando, você fala, ai, meu pai do céu. Tenho que trabalhar, mas ai, chego ali, eu fico desanimada. Como a gente faz também dentro do trabalho? É complicado, né? Você vai falar pra quem? Vai falar pro seu chefe, RH, vai conversar. Vai falar pro seu colega, ô, mas você tá vibrando mal demais. Tá me incomodando a sua tristeza. É. Além da bolha psíquica, tem um outro exercício que eu aprendi, que também funciona muito bem. No trabalho, por exemplo, ah, eu preciso desse trabalho, não tenho como sair, né? Então, imaginar também um quadrado em volta dela também. O quadrado, ele faz com que ele cerque, né? Então, pega os quatro lados e fecha essa pessoa. Então, trabalhando já a mente dela, já consegue trabalhar e proteger. E eu ensino muito a fazer a comunicação telepática, né? Conversar mentalmente com essa pessoa. É aquilo que eu falei, de repente eu tenho um colega, né? E ele não tá bem, ele tá com problemas. Eu entender que ele tem um outro mundo além ali do trabalho. E, de repente, ele não tá fazendo aquilo por mal. Eu posso conversar mentalmente com essa pessoa. 90% da nossa comunicação é telepática, Nani. Pra quem sabe, né? Então, mas assim... Eu gosto de conversar pela nuca. Isso. Olhar na nuca da pessoa e falar. Ah, aqui tem um ponto. É. A Nani sabe. Eu gosto da Nani, porque ela é super inteligente. Conhece, né? Então, a comunicação telepática funciona muito. Então, se eu sei que essa pessoa é uma boa pessoa ou ela não está num momento bom, eu vou vibrar isso pra ela, fulano. Manda coisa boa, né? Manda energia. Manda energia boa, né? Eu nunca indico pra mandar nada de negativo. Sempre o positivo, né? Já justamente porque... Às vezes a pessoa tá com problema também, né, André? E aí ela pega e acaba mandando pra gente sem querer. E se eu desejar o bem pra ela e ela ficar bem, o ambiente vai funcionar muito melhor. Por isso que eu jogo três vezes pra você o que você deseja pra mim, Mami. Eu tô vibrando sempre coisas boas pra todo mundo. Exatamente. Maravilhosa. Quais as redes sociais? Como nós encontramos você? Ah, me encontra pelo Instagram, como Adriana Parapsicóloga, né? Tem o WhatsApp 119-855-5122. Tá fazendo consultas já presenciais também ou tudo online? Na Vila Mariana eu atendo... Faz também online, né? Faço online também. Isso. Aí a gente pode trabalhar mental, porque assim, por exemplo, com hipnose e PNL eu consigo mudar aquela imagem da pessoa tóxica. E colocar porque, por exemplo, eu sei que fulano não tá bem. Aí eu fico com aquilo na mente. Então, eu trago uma outra pessoa... Programação Neurolinguística, né, gente? Isso. PNL é Programação Neurolinguística. Você consegue trabalhar e ajudar outra pessoa. E a gente consegue mudar essa imagem na mente dela e ela passa de deixar... Deixa de virar. De enxergar daquele jeito, né? Isso, exatamente. Obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço. Foi um prazer. Fica comigo, nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí, que tem muita coisa boa hoje pra você. Boa semana, gente. Anima! 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 Anima!